Ele poderia ter ido ao público e falar, olha, ela não tem nada a ver com isso, tirem o nome dela da boca de vocês, mas ele não fez isso. Você não questionou isso ou como foi o encontro? A vida pessoal da atriz passou por momentos delicados nas últimas semanas. Ela foi apontada como pivô da separação de José Louretto e Tentora Nascimento, e vinham sobre todas as pessoas que apontaram o dedo para ela. A gente pode pegar de surpresa aqui. Não, tudo bem. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Eu estava aqui vindo atrás de você, porque assim, houve um momento bastante conturbado, no meio artístico, e você foi colocada no meio de uma história, e a gente escreve-se isso. Bom, Léo, não sei, você sabe tanta coisa, você fica sabendo de tanta coisa que nem a gente fica sabendo, não sei, não pode parecer nada não, acho que você pode... Pode parecer da sua vida. Da minha vida, tá tudo certo, sempre esteve, Léo. Meu casamento, tudo certo, incrível, meu marido é incrível, minha família, tudo, meu trabalho. Então, isso nunca, em nenhum momento, tinha mudado, assim. Minha relação ao meu trabalho, assim, sempre exalei muito pela minha privacidade, assim, eu realmente não sou muito de expor, assim, minha vida de uma forma absurda. Então, eu tento preservar as coisas na medida do possível, sempre com respeito também a quem gosta de mim, a quem gosta do meu trabalho. Eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca tive nada. O que a gente pensou inicialmente que era um guato de internet, a gente meio que constatou que era um grupinho que achou que as que... Ah, é, mas isso, isso eu não sei, Léo, não sei, não sei, não tenho nada pra dizer sobre isso. No ápice de toda a confusão, várias famosas tomaram batido. E antes mesmo da história terminar, deixaram de seguir Marina no Instagram. E aí, a Tio Mariana Rios e a própria Débora Nascimento. E aí, a Tio Mariana Rios e a Tio Mariana Rios e a Tio Mariana Rios e a Tio Mariana Rios.